Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje o vídeo é de comprinhas e os últimos recebidos. Eu sei que tá um pouco atrasado, mas antes tá tudo que nunca, né? Então vamos lá? Vamos lá começar? Vem comigo! Então eu coloquei tudo, todas as comprinhas e recebidos, eu coloquei aqui dentro dessa pequena caixinha, aqui da Soap & Glory, que é uma marca daqui da Inglaterra, e cabe muita coisa. Então vamos começar. Primeiro pelas, vamos começar primeiro pelas comprinhas ou pelos recebidos? Então vamos começar primeiro pelos produtos de cabelo. Eu recebi produtos de cabelo da Natura, recebi a linha Murumuru, da Natura Ecos, shampoo e condicionador. Eu ainda não usei, ele é pra reconstrução do fio. Eu tô esperando acabar meus outros shampoos pra começar a usar esse aqui. Mas eu já comecei a usar dessa linha o creme de pentear. Todos os produtos da Natura vocês sabem que o cheiro é maravilhoso, né? Então, o cheiro dessa linha é muito bom e é pra usar, essa linha de reconstrução do fio é pra usar mais ou menos uma vez por semana. Não pode usar todos os dias, tá? Porque senão o fio pode quebrar. Então, esse creme de pentear é muito bom. Ele não, ele segura os cachos, assim, mas não é um... não é específico pra cabelo cacheado, sabe? Ele é um creme bastante leve pro seu cabelo, então ele não vai segurar muito, muito o cacho. Mas ele é muito bom esse creme. Eu também recebi essa pasta pré-shampoo, que é pra usar antes do condicionador e do shampoo. Ela é uma pasta pré-shampoo, enriquecida com proteínas que penetram no interior da fibra, aumentando a espessura do fio e formando um escudo protetor. Hum... Interessante, né? Também na mesma linha eu recebi a máscara de reconstrução do fio, que é pra usar primeiro o shampoo, depois essa máscara, depois termina com o condicionador. Também uma máscara de reconstrução, então toda essa linha do murumuru é de reconstrução, tá? E também recebi a ampola de reconstrução do fio, que também é na mesma linha. Ó, após lavar os fios, aplica a ampola, mexa, mexa e evite aplicar diretamente na raiz. Então é uma ampola que penetra na fibra capilar, no interior da fibra capilar, sela e alinha as cutículas, deixando os cabelos profundamente recuperados. Então, essa linha toda é muito cheirosa, muito cheirosa mesmo. Eu não vou conseguir segurar todos os produtos pra vocês verem. Aí mais o shampoo e o condicionador, tá? Quando eu testar, eu conto pra vocês lá no blog. Então, continuando com os produtos da Natura, eu recebi alguns produtos de maquiagem... Ups! Eu recebi alguns produtos de maquiagem da linha Natura, Aquarela e Natura Una. Na Natura Aquarela eu recebi esse lápis cajal preto, que ele vem com esse esfumador. Ele é bem pretinho e ele é normal de apontar. Ele é macio, ele é fácil de esfumar. E o que eu mais gosto é que vem com esse esfumador aqui, que você já aplica e já esfuma o lápis. Bem prático, ó. Tá? E também da Natura Aquarela eu recebi... Não, Natura Faces, na verdade. Eu recebi esse batom, que é o Canela Envolvente. E também... Aí da Natura Una... Não, da Natura Aquarela. Da Natura Aquarela também recebi esse quarteto, que é o quarteto número 2, se eu não me engano. Deixa eu ver... Quarteto cor 2, sério. É o Aquarela. Ele é um refil, né? Ele vem assim. A cor número 2. Também já fiz maquiagem com ele. Já fiz tutorial de maquiagem com ele. Vou deixar a foto pra vocês verem aqui. Tá bom? E o link no blog também, com o tutorial completo. Tem essas quatro cores muito lindas. Esse iluminador aqui é maravilhoso. Olha, que cor linda. Da linha Natura Una eu recebi esse batom rosa 31, que ele é um cintilante, tá vendo? Que tá super em alto agora, que eu fiz... Olha aqui como é que ele fica. Também já fiz maquiagem usando esse batom. Vou deixar uma foto pra vocês verem aqui. E também recebi, eu acho que esse é a Natura Aquarela. Eu não tenho certeza. Essa paletinha aqui de oito cores. Que também já fiz maquiagem com ela. Vou deixar a foto aqui pra vocês verem. Tem post no blog. Todos os produtos que eu já fiz post, ou já fiz maquiagem, eu vou deixar aqui o link pra vocês darem uma olhadinha, tá? E por último, da Natura, recebi os quatro produtos da linha Sol Radiante, eu acho, se eu não tô enganada. Que é um... Que é bastão iluminador. Então... Mas eu acho que é o mais claro deles. Ó. Ele é um iluminador facial. Mas também você pode usar pra iluminar aqui abaixo da sobrancelha. Hoje eu usei... Peguei um pouquinho com o pincel de corretivo e passei aqui... É... Pra iluminar abaixo da sobrancelha. Também fica muito bom. E também recebi, da mesma linha, essa base fluida, base fluida iluminadora. A minha cor é o Ouro 1. Não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo. Mas eu acho que essa aqui é a cor mais clara que tem. Ela é uma base... Ela tem o mesmo cheirinho da outra base, da Natura 1. Ela é uma base... Não dá pra ver no vídeo, né? Ela não tem muito, muito brilho, assim... Que eu digo brilho de glitter, sabe? Ela é um... Ela tem uma leve, uma leve cintilância. O que fica bom de fazer com essa base é misturar essa base com a sua base. Pra dar um... Uma iluminada na pele, né? Mas ela não é muito, muito forte, não. A cintilância dela é bem suave. Não sei se vocês vão conseguir ver. Acho que não. Então, eu... Eu usaria ela assim, misturando com a minha base. Só pra dar um glow na pele, né? Pra quem gosta. E também recebi o pó bronzeador. Que é um pó muito bonito. Olha que lindo. Da mesma linha, só o radiante. Ainda não testei, porque acabou de chegar pra mim. Chegou no Brasil lá na casa da minha mãe. E ela mandou pra mim pelos correios pra cá, pra Inglaterra. Então, demora um pouco pra chegar as coisas pra mim aqui. E é muito caro o frete. Mas vale a pena, né? Esse produto aqui da Natura, são muito bonitos as embalagens. Inclusive, a Natura tem um lançamento agora. Vai ser mais de... São mais de 100... 100 produtos novos da Natura 1. Eu estou louca pra testar. Novidade aí chegando no final de abril, tá? E... Por último, mas não menos importante. O... As pérolas de efeito bronzeado. Que é uma coisa mais chique. Essas pérolas... Esses produtos que são assim, tem essas pérolaszinhas, sabe? É muito lindo. Dá até pena de usar. Olha que coisa fofa. Aí, ó. Muito lindo. Muito lindo mesmo. Esse eu estou usando hoje. Não sei se vocês vão conseguir ver. Estou usando só ele. Só essas pérolas. E o bastão iluminador. Bem pouco. Mas é muito lindo. Mas é isso. Da Natura foram esses produtos. Agora a gente vai pra Colos. Fechei uma parceria com a Colos de 3 meses. Então, em janeiro, fevereiro e março, eles enviaram pra mim. Alguns produtinhos todo mês. Eu recebi só até agora. Aqui comigo. Recebi só os dois primeiros meses. O terceiro mês chegou lá em Manaus. Mas eu ainda não recebi. Ainda não está comigo. Então, eu recebi um produto muito legal. Que eu fiquei muito feliz quando eu recebi. Que é esse Serum Concentrado. Que é um produto de pele da Colos. Que ele é um complexo vegetal colágeno e elastina para todos os tipos de pele. Olha. Ele tem uma textura extremamente leve. Hidrata e nutre a pele. Possui como princípios ativos. Chá verde, tilha, dinko biloba e algas marinas. Acalmam e revitalizam. O colágeno e elastina nutra e mantém elasticidade. E a ureia é altamente hidratante. Então, como ele é um Serum, ele é pra ser utilizado antes do hidratante. Porque o Serum, ele penetra nas camadas mais profundas da pele. E como ele é pra todos os tipos de pele, eu fiquei muito feliz. Porque minha pele é muito oleosa, né? Eu recebi ele agora, faz dois dias. Eu ainda não testei. Porque eu estou testando outro produto e eu não quero misturar. Pra mim não ter uma ideia errada dele. Mas eu estou muito curiosa pra testar. Fiquei muito feliz de receber esse produto. E, além disso, o cheiro é maravilhoso. O cheiro é... Ai, o cheiro de... Hum... Limpeza, de banho. É muito gostoso. Porque tem um produto que eu estou usando da Nucs que tem cheiro de gordura velha. Eu estou passando porque ele é um detox pro rosto. Mas, nossa, é muito ruim o cheiro. Esse aqui é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Adoro passar produto cheiroso na minha pele. No cabelo. Produto que fede. Eu tenho problemas com esse. A próxima coisa que eu recebi da Colos foi o pó... Desculpa minha unha, gente. Minha unha tá feia. Foi o pó HD... Pó translúcido HD de alta definição cor universal da Colos. Ele não é branco. Mas ele também não tem cor. Ele é translúcido. Também recebi ele faz dois dias, então ainda não testei. É... Mas eu achei legal ele não ser branco. Não sei porque eu tenho preconceito com pó branco. Porque alguns quando a gente vai passar ele fica meio desbranquiçado mesmo. Alguns pós brancos não ficam. Mas quando eu vi que ele tem uma corzinha assim... Rosada, beige... Eu achei legal. Vamos ver, né? Ele parece ser bem fininho. Tomara que seja um bom produto. Porque... É... Eu amo pó... Eu amo pó solto assim. E eu tô doidinha pra testar esse aqui. É... Próximo da Colos foi um blush. Que foi na cor rosa light. Que eu acho que vai ficar um pouco claro pra mim. Mas também ainda não testei. É... Achei bonitinho a embalagem ter. Pra você ver com essas florzinhas assim, ó. É uma embalagem bem simples mesmo. Não vem muito, muito produto. Mas é um rosa tão... Tão... Clarinho. É um rosa Barbie assim, sabe? Eu acho que não vai ficar muito bem. Ó. Mas mesmo assim eu vou testar. E aí de batom da Colos eu recebi dois batões em bala. Que foi a cor Forever Pink. Não tenho mais nem mão pra fazer teste pra vocês. Vou tá fazendo a outra mão. Que foi a cor Forever Pink. Ó. Ele é um pink mesmo, né? Um rosa bem... Bem rosa. É... Eu não sou muito fã de batom rosa, mas achei bonito esse aqui. Ó. Ele é cremoso. Ele não é mate. E também o batom Sensuale. Que eu achei a cor mais linda. Olha. Eu achei muito lindo. Que é tipo um vinho. Também é cremoso. Ó. Tô testando aqui pela primeira vez com vocês, tá? Eu não tinha visto ele. Na bala ele é mais bonito, né? Mas ele é bonito também. Pra quem gosta de batom cremoso... Porque a pessoa ama batom mate, né? Mas tem gente que só usa batom cremoso. Porque é mais confortável de usar, né? E às vezes eu gosto de usar batom cremoso. Porque batom mate às vezes me cansa. Eu também recebi os dois batons mate líquido da Colos. Que foi o Massala inebriante. Que é esse que eu tô usando hoje. Que eu tava doida pra ter esse batom, né? Porque todo mundo fala que é muito bom. Que a cor é linda. E realmente a cor é muito bonita. Ele é um batom... É... Ele tem um cheiro normal de batom líquido. Ele tem um cheiro normal de batom líquido. Um cheirinho doce, né? Ele tem uma cor bastante intensa. Então uma camada já é suficiente. Foi porque eu passei só uma camada. E ele tem longa duração, secagem rápida e efeito veludado. Realmente ele não é tão... Ele é seco. Mas ele não é desconfortável de usar. E ele tem alta cobertura realmente. E o outro que eu recebi foi a cor Atraente. Que inclusive desses dois batons eu já coloquei swaps lá no Instagram. Esse aqui é o Atraente. Esse aqui é o Massala inebriante. Mais um produtinho da Colos foi esse que eu recebi. Foi esse Prime Facial HD. Desface ótico de poros e linhas finas de expressão. Então também gostei muito de receber esse produto. Porque eu tenho muito poro. Muito poro visível, aberto. E eu tô doida pra testar esse produto. Também recebi da Colos esse pó facial HD. Que ele também é bem fininho. Ó, ele abre aqui assim. Mas não é pra você usar assim, tá? É pra você usar tirando essa parte aqui. Que ele já vem com a esponja de aplicar. Tá vendo? Ele solta o produto. Vocês não conseguem ver na câmera. Mas ele solta o produto. Então você bate no rosto. E... Já aplica o produto. E vem com um espelhinho também. A minha cor foi a 02. Eu achei muito legal o produto. Porque você passa... Ele solta um pouco de pó assim, né? É... Conforme você vai aplicando. O pó vai voando. É... Então você tem que ter cuidado na hora de aplicar. Mas achei muito interessante. Porque aí você já aplica já com a esponja. E pronto. E por último foi da Colos. É... Foi a caneta delineadora preta. Extrema suavidade com total precisão. Que é o que eu tô usando hoje. Se você tá com pressa. A caneta é a melhor opção. Se você não sabe delinear. A caneta é a melhor opção pra você aprender. Porque ela te dá uma precisão maior. Na hora de segurar. Tá? E como a pontinha já é feita. Você já vem direto. Rapidinho você faz o delineado. Uma boa dica pra você, tá? Também recebi... Esses nail wraps. Da Jamberry. Eu acho que fala assim. Que são... É... Tipo adesivos pra unha. Não são adesivos, né? Você tem que esquentar. Aplicar. Aí lixar e tirar da unha. Eu ainda não usei. Mas eu vou testar. Eu acho que eu vou testar. Eu amo coisas de unha, né? Preciso inclusive fazer a minha. É... Recebi algumas amostrinhas. E recebi essa aqui. Que é pra usar por cima de... Ela é dourada. Eu tenho uma lista dourada. É pra usar por cima de... Um esmalte com cor, né? Aí fica bem bonito assim, ó. Você esquenta. Puxa a película. Gruda. Tira o excesso. E dura bastante, né? Pra tirar. É como se fosse tirar um esmalte mesmo. A mesma coisa. E ela... Acabou de ser lançada aqui na Inglaterra. Essa marca. Ela é uma marca americana, se eu não me engano. E... Acabou de chegar aqui na Inglaterra. Então por isso que eu recebi... Eu recebi da... Janelle. Janelle Freak. Que ela é uma consultora. E ela envia pro mundo todo, tá? Vou deixar os contatos dela. Compre três. Ganhe um de graça. Vou deixar os contatos dela direitinho aqui no box de informações pra vocês. E... Parece ser bem interessante, né? São... Chama de nail wraps. Que são adesivos. Não. Película. Película de uma, tá? Eu adoro receber. Eu recebi um... Um cartãozinho dela com... Uma cartinha escrita à mão. Eu adoro receber coisas escrita à mão. Acho muito... É... Carinhoso, né? Muito carinhoso receber essas coisas assim. Tá? E de recebido foi isso. Agora a gente vai pras comprinhas. Tchau. Tchau. Obrigado.